Bom dia, bem-vindos à entrevista coletiva referente ao momento da pandemia do coronavírus em Minas Gerais e as últimas definições do Comitê Extraordinário da Covid-19 com relação ao Plano Minas Consciente. Hoje é terça-feira, 16 de março de 2021. Estamos com o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Rodrigo Souza Rodrigues, com o Secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti e com o Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, para quem passamos a palavra. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Estamos aqui hoje para tratar de uma questão que há um ano tem causado transtorno e tristeza a toda a sociedade. Nesse período de um ano, eu quero salientar aqui, nós estruturamos por completo o setor de saúde do Estado, passamos de 2 mil para 4 mil leitos de UTIs, leitos de enfermaria eram 10 mil, hoje são 20 mil leitos, compramos respiradores e ampliamos o número de profissionais de saúde. Mas mesmo com todo esse esforço e com o advento da segunda cepa que chegou ao Brasil no final do ano, início desse ano, nós tivemos um grande aumento no número de casos e de óbitos. Essa situação, vale lembrar, não é exclusividade de Minas, não é exclusividade do Brasil, ocorre em vários países do mundo. E chegamos num ponto, nesses últimos dias, em que o nosso sistema de saúde entrou em colapso. Ou seja, mais pessoas procuram os nossos hospitais do que nós temos capacidade de atendimento. E não temos outra alternativa a não ser eliminarmos, colocarmos um teto no número de casos. E a única medida conhecida até hoje é a vacinação, que está em andamento, mas a passos lentos, e também o isolamento social. Nós estamos sendo obrigados a optarmos entre continuarmos vivendo como se nada estivesse acontecendo, ou termos um isolamento para salvarmos muitas vidas. E eu sou favorável a salvar vidas. Nesse um ano, eu digo que nós já corremos uma maratona. Estamos agora nos últimos metros. E precisamos desse sacrifício final. Em nenhum momento, nesse um ano, nós adotamos uma medida extrema como a que estamos adotando agora. Por quê? Porque havia condição de dar atendimento médico a quem precisava. Agora não. Agora nós começamos a assistir cenas de horror. Pessoas clamando por atendimento e não temos vaga nas unidades de saúde. É isso que nós queremos aqui em Minas? Ver as pessoas começarem a morrer na rua? Eu tenho certeza que essa não é a opinião do povo mineiro. E por isso nós estamos adotando essa medida de 15 dias, excepcional, visando a preservar vidas. Não queremos que Minas Gerais seja palco de cenas das mais tristes que nós, infelizmente, já vimos aí nos últimos meses em alguns lugares. Conseguimos conduzir e fazer ao máximo tudo que estava ao nosso alcance. Mas nesses últimos dias se mostrou impossível. E quero lembrar que temos leito nos hospitais. Dá para ampliar a capacidade, mas não existem profissionais. E todos estão exaustos. Há um ano os profissionais de saúde têm se dedicado de corpo e alma e hoje eles não têm mais disponibilidade. Já foram chamados por todo o Brasil, por todo o mundo e hoje nós temos essa limitação. Então não nos resta outra alternativa se não essa. Nós temos de limitar o número de casos. Quero lembrar que o processo de vacinação está acontecendo, está acelerando, mas ainda é insuficiente. Nos meses de janeiro e fevereiro, o Brasil aplicou 18 milhões de doses. Nesse mês de março, somente março, está previsto 28. É um avanço. 18 em dois meses para 28 em um mês. E no mês de abril está previsto 40 milhões. Mais um avanço. Mas até que esta vacinação surta efeito, nós temos de preservar as vidas. Eu suponho que em um mês e meio, dois meses, nós vamos ter com a vacinação uma queda muito expressiva no número de casos. Mas até lá, precisamos zelar pela vida das pessoas o que é o mais importante. Eu tenho certeza, qualquer mineiro, se nós perguntarmos, você quer ver as pessoas morrendo nas ruas da sua cidade? Ele vai falar, não, não quero. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento é para evitarmos esse tipo de cena. Que nós só assistimos em filmes de horror. E eu não quero que Minas Gerais vire palco de um filme de horror. Então, por isso que nós estamos aqui com essa medida dura, mas necessária. Não há outra alternativa. A outra alternativa seria se nós conseguíssemos amanhã vacinar toda a população. Estamos, sim, correndo atrás de cinco vacinas. Quero deixar isso muito claro. Da Pfizer, da Janssen e da... Vamos pegar as que já estão autorizadas primeiro. Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. Todas essas três já estão autorizadas pela Anvisa. E nós já temos contatos com os respectivos laboratórios. E temos também com a Janssen e Sputnik. Que ainda não estão homologadas, mas deverão ser em breve. Se esses laboratórios fornecerem para estados e municípios, a vacina vai chegar para Minas Gerais. Eu quero deixar isso muito claro. Comprar vacina numa pandemia é algo mais do que esperado. Tem gente se aproveitando disso. Eu comprei como se fosse um bilhete premiado de loteria. Nós estamos comprando, fazendo o que é necessário. E talvez por isso é que Minas tenha hoje a menor taxa de óbito dentre os estados do sul e sudeste. Nós estamos muito mais trabalhando do que propagando o que estamos fazendo. E os resultados têm aparecido. O que nós estamos fazendo hoje, em Minas Gerais, aliás, a partir de amanhã, muitos estados já fizeram nesses últimos meses. Nós estamos aqui para salvarmos vidas. Nós estamos aqui para preservar a vida do mineiro. Tem um custo? Tem. Mas, na minha opinião, um custo menor do que a vida de todos. Obrigado. Este foi o pronunciamento do governador Romeu Zema. Passamos a palavra para o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti. Bom dia a todos. É um dia muito difícil para a gente. Certamente, o pior momento que estamos vivendo em 12 meses de pandemia. Complementando o que o governador falou, a gente está vivendo um momento de uma alta taxa de incidência e ocupação de leitos em todo o Estado. Então, é um momento diferente. Porque a gente é um Estado grande, um país em tamanho, um país em número de leitos. E, pela primeira vez, todas as regiões estão sofrendo muito. Nós não temos mais a capacidade de transferir paciente de uma macro região para outra. E isso faz com que a gente adote essas medidas mais duras. O que vamos apresentar hoje aqui, a onda roxa, não pode ser uma cor no macro. Tem que ser uma mudança de comportamento de todo mundo. A gente precisa que cada cidadão mineiro entenda isso. Porque não adianta restringir circulação. Não adianta fechar comércios se as pessoas ainda não mudarem os hábitos. O mineiro foi, sim, no começo da pandemia, um exemplo para o Brasil. E veio, no decorrer do tempo, relaxando. Nós temos uma apresentação, por favor. Então, por que essa ação foi necessária? Então, esse gráfico de cima em linha mostra exatamente o comportamento da população em relação ao isolamento. A linha azul clara é a média do Brasil, a média mineira. E a linha azul escura é a média do Brasil. Essa mudança em versão de comportamento, que Minas passou a ter um isolamento menor, se ocorreu perto de outubro. E vocês podem perceber que, nas últimas semanas, esse isolamento caiu muito, beirando 30%. Esse também é o nosso gráfico, que mostra o número de casos, a média móvel de casos em laranja, subindo de forma exponencial. E, nas linhas de baixo, o número de óbitos, acompanhando, obviamente, com um pouco de atraso, a mesma tendência. Já a evolução da ocupação mostra que, no mês de março, especialmente nos últimos dias, a ocupação disparou. Mesmo com o aumento de leitos. Então, foram abertos vários leitos e, mesmo assim, o comportamento da taxa de ocupação é exponencial, mostrando que não há leitos sendo abertos na mesma velocidade do que o número de internações. E, neste gráfico, a gente mostra, na linha vermelha, o número de pedidos de internação e, na linha escura de baixo, o número de internações efetivamente realizadas. Este espaço entre essas duas linhas mostra o número de pacientes que estão retidos em unidades de saúde, aguardando o leito, mostrando que a gente não está conseguindo acompanhar. O que o Minas Consciente fala da onda roxa? Então, a onda roxa é a medida mais restritiva do Minas Consciente. Então, só poderão funcionar as atividades essenciais, além de existir regras adicionais sobre circulação de pessoas. E outro ponto super importante, que é o estágio obrigatório dentro do plano. As principais medidas, que é o caráter obrigatório para manter a integridade do sistema de saúde. O sistema de saúde trabalha em rede, tanto a rede pública quanto a rede privada, estão sofrendo neste momento. Isso nos mostra pouca alternativa em relação a isso. Apenas atividades essenciais, de 5 às 20 horas, acompanhando a restrição de todo o dia da onda roxa. A modalidade delivery e retirada de balcão é mantida. Algumas atividades relacionadas à saúde, segurança e outras possuem permissão para funcionarem no horário. E a possibilidade de instalação de barreiras sanitárias com apoio efetivo da Polícia Militar. Em relação à circulação de pessoas, há uma restrição permitida apenas para a ida a essas atividades essenciais que nós falamos anteriormente. Então, quem vai trabalhar em hospitais e quem vai consumir no comércio essencial. Mantido atendimento médico hospitalar, proibido a circulação de pessoas com sintomas gripais. Esse ponto é muito importante. Não vamos achar que o nariz está escorrendo porque é mais uma sinusite. Não vamos achar que a dor de cabeça é mais uma dor de cabeça. Neste momento, o vírus está circulando em todo o lugar. É uma cepa nova, com alta transmissão. E não vamos, então, desprezar esse vírus. Esse vírus é diferente de tudo que cada um que está nos ouvindo viveu. Esse vírus, ele é diferente. Ele parece um resfriado comum. Mas depois vira uma vida forte. Depois vira uma pneumonia grave. E vocês sabem qual que é o desfecho, especialmente para as pessoas de risco. Então, aplicam-se todos os protocolos anteriores do Minas Consciente, que é o uso obrigatório de máscara, o distanciamento, a higienização de ambientes e objetos. E todo o protocolo está no nosso site. Quais são as atividades permitidas, reforçando o delivery ou retirada, todo o setor de saúde, todo o setor alimentício em sua cadeia, postos de combustíveis, gás, agências bancárias e lotéricas, telecomunicação, setores industriais que são diretamente relacionados aos serviços essenciais, lavanderia, serviços domésticos de cuidadoras e terapeutas, hotelaria apenas, hotelaria apenas para trabalhadores de saúde, trabalhadores de serviços essenciais e quem reside nos hotéis. E as atividades de interesse público, como transporte, água e esgoto, resíduos e serviços funerários. O que não pode? Barbearias, salões de beleza, indústrias que não fazem parte da cadeia, as atividades essenciais, academias, clubes, atividades esportivas em geral, eventos e atividades de grande aglomeração, escolas e as outras atividades que estão previstas na Regulação 130. Não só a onda roxa, a onda roxa também é uma medida extrema, é a medida mais extrema que o Estado adotou até então. Lembrando que nós abrimos mais de 2 mil, cerca de 2 mil leitos de terapia intensiva. Abrir leito de terapia intensiva é o leito mais complexo de se abrir no hospital. Um RH especializado, um equipamento médico, insumos que foram todos disponibilizados durante o ano de 2020 e ainda está sendo disponibilizado. Foram distribuídos respiradores para todo o Estado, monitores, só que chegamos no esgotamento dos recursos humanos. Nunca foi vivenciado uma doença que afetou tanta gente ao mesmo tempo. Então, não existe sistema de saúde no mundo que consiga acompanhar isso. E toda a expansão que o Estado fez foi aliviando a pressão. Mas nós chegamos no nosso limite. De leitos de enfermaria, de 7 mil e 900, foram para mais de 20 mil leitos. E temos ainda mais leitos para ser aberto. Espaço físico temos, a própria FEMIG tem, que é do Estado. Outros hospitais temos no interior, mas não temos o profissional. Então, nós temos que entender que o papel da sociedade, o papel individual, é fundamental para que a gente alivie esses números. complementando a abertura de leitos, a FEMIG, a qual há pouco era presidente, está fazendo uma expansão grande essa semana. Já abrimos os 10 leitos do Júlia Kubitschek ontem, já estão abertos. Provavelmente amanhã, mais 9 leitos de CTI serão abertos no mesmo hospital. O Eduardo de Menezes abriu 15 leitos de semi-intensivo, que é um paciente para aliviar o CTI, é considerado também terapia intensiva. Em Juiz de Fora, já estamos abrindo 10 leitos pediátricos e neonatais, para abrir outros 10 leitos de CTI adulto no Hospital João Penido. No João 23, Hospital do Trauma, que ainda está cheio, porque as pessoas continuam circulando e o trauma continua chegando. Já estavam revocacionando 20 leitos para terapia intensiva. e o Hospital João Paulo II, 16 leitos pediátricos, porque as crianças estão internando, não só por COVID, por outras doenças respiratórias sazonais, o que mostra que as crianças não estão isoladas. Se a criança, ano passado, no começo da pandemia, a população se isolou, ou seja, os hospitais pediátricos estavam vazios. Esse ano não estão vazios, porque as crianças estão em convívio social. E o Hospital Antônio Dias em Patos de Minas, mais 4 leitos, sendo aberta a semana. Então, um grande esforço, fortalecendo o que o governador falou, nós temos que individualmente cada cidade dominieira que mostrou que consegue, mostrou a humana atrás que consegue se isolar, entender que é necessário esse comportamento para que a gente consiga esperar a vacina e consigamos, então, voltar a viver como antes. Obrigado. Esta foi a apresentação do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti. Vamos ouvir o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Rodrigo Souza Rodrigues. Muito bom dia a todos e a todas. Seguindo a mesma linha do que foi falado aqui, ficou muito claro que nós estamos no momento mais crítico dessa guerra pela vida, desse enfrentamento à Covid, onde é necessária a contribuição de cada um. Pela Polícia Militar, o senhor governador do Estado determinou que nós estivéssemos, então, reforçando a nossa atuação e revendo os nossos protocolos. A pedido também dos prefeitos, dos principais municípios municípios, onde, numa reunião, eles clamaram, eles pediram que a Polícia Militar estivesse, então, atuando de forma mais presente, mais protagonista. Então, nós estamos aqui dentro do que já está previsto, as medidas preventivas, mitigatórias, que nós viemos desde o início da pandemia, todos os senhores nos acompanharam, passando pelos diversos eventos, lá no início, eleições, depois, final de ano, carnaval, e agora nós estamos nesse momento mais complexo, já nessa fase de colapso do sistema, e se cada um não tomar a sua medida adequada, nós realmente vamos estar numa situação muito complicada, como já foi falado. Da parte da Polícia Militar, então, nós vamos estar ao rever os nossos protocolos, nós vamos estar direcionando as chamadas aqui nas grandes cidades, onde temos guardas municipais, temos as posturas fiscalizatórias, nós vamos estar atuando de forma conjunta, integrada, nós vamos também naqueles pequenos municípios, onde não tem esse apoio, a Polícia Militar vai estar aproximando ainda mais dos municípios, e dando todo o apoio para que essas medidas determinadas para a proteção da sociedade, elas sejam elevadas a efeito. Como que será isso? Nós já temos algumas atuações com blitz, blitz de lei seca, e também naqueles horários, onde nós temos ali a atuação, a partir das 20 horas, nós vamos estar reforçando a nossa atuação, inicialmente, seguimos ainda com a fase de orientação, depois, dentro do protocolo, nós vamos, assim, estar conscientizando, organizando a população naquilo que for possível, aquele sistema de som, falando, alertando, para que todos saibam da gravidade do momento que nós estamos vivendo, e junto com as fiscalizações municipais, nós vamos, sim, atuar, em apoio a eles, para que essas medidas restritivas de ordem sanitária possam realmente permitir o combate e ser elevada em todos os municípios de nossa Minas Gerais. Então, a Polícia Militar é a obrigação nossa, a manutenção da ordem e a proteção à saúde pública. Então, é nesse sentido que nós estamos, então, conforme as deliberações municipais e estatuais, reforçando a nossa atuação. nós já vínhamos atuando e agora esse reforço nessa atuação vai depender de uma adaptação dos nossos protocolos. E de hoje, nós estaremos junto com os nossos comandantes, passando as ordens, passando os nossos demorantes, passando a atuação passo a passo e, com certeza, a partir de amanhã, pela manhã, eles já terão feito contato nas prefeituras reforçado aquelas atuações que precisam ser reforçadas de forma que nós podemos, então, dizer para vocês que, a partir de amanhã, nós já estaremos atuando integrado em todo o Estado de Minas Gerais. Já vou adiantar uma pergunta, o 190, comandante, nós estamos ligando o 190, está transferindo para a prefeitura. Então, nós vamos rever isso, foi uma ordem do senhor governador, nós vamos seguir nessa linha e nós vamos nos ajustar para atender a população mineira para, mais uma vez, colocar a Polícia Militar pela vida, pela proteção, pelas questões da proteção à saúde, especificamente, nesse momento tão difícil. Então, refrisando, nós vamos estar refazendo o nosso protocolo, reforçando a nossa atuação com blitz, com atuações específicas em todos os municípios, mesmo daqueles pequenos municípios, onde não tem guarda municipal, nós vamos estar sendo mais protagonistas ali, e onde tem a guarda de forma integrada, onde tem a fiscalização das posturas municipais, nós estaremos atuando junto com eles e seguindo aquilo que já está previsto, aquilo que é o protocolo, ou melhor, aquilo que já está nas nossas legislações. Então, é essa atuação, é isso que vocês podem esperar da Polícia Militar, conte sempre com a nossa Polícia Militar, um patrimônio do povo mineiro. Muito obrigado. Ouvimos o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Rodrigo Souza Rodrigues. Iniciaremos agora as perguntas dos jornalistas aqui presentes. Para a primeira pergunta, convidamos Flávia Cristine, TV Globo. Bom dia a todos, Flávia, TV Globo. Gostaria de saber dos senhores como é que fica a questão dos limites entre os estados, se há alguma proibição de circulação para que não haja o contato entre outros estados. A gente tem, por exemplo, o futebol que o calendário está aberto. Obrigado pela pergunta. Seria muito incoerente a gente tomar uma medida tão dura, tão restritiva como essa que nós estamos tomando no estado e permitir que jogos de outros estados acontecessem aqui em Minas Gerais. Então, definitivamente, lembrando que na onda roxa os hotéis não podem receber turistas, então fica inviável qualquer tipo de recebimento de jogos de outro estado. A própria onda roxa, por definição, não vai permitir com que há essa circulação. E qualquer circulação entre estados, as barreiras sanitárias irão abordar essas pessoas e ver se eles estão indo para serviços essenciais. Se estiverem indo para serviços essenciais, eles poderão prosseguir, senão eles serão notificados a volta e retornar. Transporte aéreo e rodoviário, alguma mudança? Por enquanto, não. E uma última pergunta, o estado está registrando nesse momento, falta de insumos sedativos, analgésicos em algum hospital? O capital humano já está esgotado, mas e os insumos? É, são muitos hospitais espalhados, então é uma realidade um pouco diferente, mas a Secretaria vem, tem um estoque de retaguarda que vem distribuindo e evitando qualquer tipo de desabastecimento. O grande problema é a informação que não nos chega. Temos uma rotina de informações diárias, nós temos acompanhamento diário, no entanto, alguns hospitais insistem em não nos mandar esse dado, isso prejudica a nossa análise. Mas temos isso sim, já fizemos uma compra, chegou nesse final de semana um estoque para que a gente consiga ajudar os prestadores, porque essa é uma função exclusiva de quem presta o serviço. Então, cada hospital tem que comprar o seu insumos, mas a gente entende que diante de uma pandemia o estado contribua, mas neste momento não há falta de kit de intubação, não há falta de nenhum insumo. O que nós temos que lembrar que o paciente de Covid ele usa muito oxigênio e aqueles hospitais que utilizam cilindros, eles têm uma logística complexa de renovação de gases e isso pode pontualmente demonstrar uma dificuldade, mas ainda não evidenciamos falta de insumo. Certo. Seu governador, a questão do estado campanha, alguma previsão de abertura? Com relação ao hospital de campanha, é bom nós recapitularmos aqui o seguinte, ele tinha 700 leitos de enfermaria. Nós ampliamos em todo o estado mais de 10 mil leitos de enfermaria. Hoje, nós temos condição de ampliarmos esses leitos se encontrássemos recursos humanos. Então, se aquele hospital estivesse hoje montado, nós teríamos falta de profissionais para estar fazendo o atendimento. E o paciente fica muito mais bem atendido dentro de uma unidade hospitalar que tem UTI, que tem outros recursos do que no hospital de campanha. Ele foi necessário naquele momento porque nós não tínhamos previsão de como a pandemia iria se comportar. mas quero salientar que no decorrer desses 12 meses nós estruturamos o sistema de saúde de forma a muito mais do que compensar o hospital de campanha. Nós ampliamos 15 hospitais de campanha em números aproximados à rede hospitalar do estado. Agradecemos a jornalista Flávia Cristini, TV Globo e convidamos agora Luciano Dias, TV Band. Bom dia a todos. Para deixar claro a situação do futebol, você falou de jogos de fora, de equipes de outros estados. O futebol mineiro estadual continua. Ainda em cima disso, Zema, como é o diálogo com o Calil nesse momento? O governo do estado fala uma linguagem, a prefeitura acaba falando outra. Por exemplo, temos um jogo marcado para amanhã aqui em Belo Horizonte do campeonato paulista. Como que é o diálogo com o Calil nesse momento? Não é um momento de todos falarem a mesma língua? O meu diálogo com os prefeitos de Minas Gerais são 853, que tem sido o melhor possível. Ontem à noite, eu, comandante, o secretário de saúde, nos reunimos com os representantes de municípios numa reunião para estarmos tratando desse tema aqui e temos tido o melhor diálogo possível. É lógico que nem todos os prefeitos concordam 100% com aquilo que nós estamos fazendo. Mas eu sempre digo o seguinte, essas pessoas que podem ou não ser prefeitos, a população que discorda, que nos dê uma alternativa para salvarmos vidas. alternativa que nós temos, como eu disse, é a vacinação, que vai demorar um pouco, e o isolamento social que começa a surtir efeito imediato. A transparência tem sido total com os prefeitos, então não tem o que reclamar. Sobre essa questão desses jogos, você quer completar alguma coisa, secretário? Complementando, Luciano, obrigado. Nós realmente consideramos como área técnica incoerente e manutenção de qualquer tipo de jogo. Iremos discutir hoje, durante o dia, com todas as federações, com todos os envolvidos, e para achar alguma conclusão sobre isso, mas a área técnica percebe que seria uma medida tão restritiva como a onda roxa, a manutenção de jogos seria, de certa forma, bem, muito complexo. Nós temos que avaliar que o jogo não é apenas a estada do jogador dentro do campo, existe tudo que se envolve e os riscos sanitários com isso. Então, durante o dia, iremos avaliar sobre isso para a gente tomar uma conclusão mais acertiva. Beleza. Agora, pergunta para o coronel, a polícia vai intensificar essa fiscalização, mas em relação à punição, muitas vezes a gente não vê a punição ali de uma forma certa, certeira. como é que vai ser a punição para quem descumprir as medidas? Muito obrigado, Luciano Dias, pela pergunta. O senhor sabe que cabe à PM a atuação em uma fiscalização em apoio, apoio à fiscalização das posturas municipais. E, na sua pergunta, nós temos uns protocolos. O objetivo nosso é realmente a pessoa obedecer de forma consciente e não precisar das outras medidas. Mas as medidas fiscalizatórias, conforme cada município, ela poderá desde uma notificação, uma multa, ou se entrar na área criminal, as outras medidas. E o senhor sabe que isso aí vai ser decidido na outra esfera e não cabe à PM fazer essas punições. Então, não tem punição prevista que a PM vai aplicar. tem essas medidas aí com as fiscalizações dos municípios e a PM estará lá para dar apoio ao poder de polícia administrativa, ou seja, para garantir que aquela ordem seja cumprida conforme as restrições, conforme a determinação em prol da vida, em prol da saúde do povo, porque, de fato, é uma guerra, uma guerra sim, pela vida, conforme já foi colocada aqui e pode contar que a polícia militar vai estar lá pronta para dar o apoio necessário. Agradecemos ao jornalista Luciano Dias da TV Grande pelas perguntas. Governador Romeu Zema, pergunta que chegou através das redes sociais. Com o fechamento do comércio, o governo pensa em dar algum auxílio a esses comerciantes? Da mesma forma que ocorreu em 2020, está previsto, sim, para esse momento difícil, algum tipo de compensação para aquelas atividades, para aquelas pessoas que vierem a ser afetadas. O governo federal, de certa maneira, já aprovou um novo auxílio emergencial, que vai para todo o Brasil, e aqui em Minas Gerais, eu já solicitei à Secretaria da Fazenda que avalie o que pode ser feito pelas empresas de Minas Gerais, em especial as micro e pequenas empresas que serão afetadas agora nesse mês de março. Lembrando que nós já conseguimos aprovar no Conselho de Fazenda Nacional, no CONFAS, um novo refis, que vai ser disponibilizado para todo empresário mineiro, o BDMG, que o ano passado, mais do que triplicou as suas operações, também vai poder estar contribuindo, estamos aguardando também por parte do Governo Federal aquele programa de manutenção de empregos, já que muitas pessoas que têm empregos formais vão ficar, de certa maneira, com o seu horário de trabalho comprometido durante a vigência dessas medidas restritivas. E já solicitei também por parte das nossas empresas de energia e água que tenham um procedimento que atenda de maneira excepcional as pessoas que também forem atingidas também nesse momento. Pessoas que com certeza vão ter dificuldades em estar quitando seus compromissos. Convidamos agora a jornalista Edilene Lopes, Rádio Itatiaia. Bom dia, pessoal. Bom dia, secretário, governador, comandante. Secretário, primeira pergunta para o senhor. O senhor falou em relação ao futebol. Minas Gerais, dará alguma recomendação à Prefeitura de Belo Horizonte para que o o jogo previsto para a próxima quarta-feira não ocorra aqui na capital? E para o governador e para o senhor também. Os 853 municípios são obrigados a aderir à onda roxa, mesmo o Belo Horizonte que até hoje não aderiu ao programa Minas Consciente. Tem respaldo legal para isso? Como é que é? Dilene, obrigado. A onda roxa diferente das outras ondas do Minas Consciente ela é obrigatória. Então, todo município, sim, tem que aderir à onda roxa. É com a deliberação e, dessa forma, o futebol do outro estado não poderá funcionar pela obviedade da falta de possibilidade de hotéis funcionarem e tudo isso. e isso se expande aos 800 a todos os municípios de Minas Gerais quando a roxa é obrigatória eles terão que aderir. haverá essa recomendação em relação à prefeitura de Belo Horizonte o próximo jogo previsto para amanhã e, governador, aproveitando, pegar o gancho nessa pergunta mesmo, as vacinas, Minas tem feito uma compra, tem alguma novidade por aí, porque os ministros estão ansiosos por isso. E volta às aulas nem pensar, né? Qual foi a posicionada do senhor? Volta às aulas com onda roxa nem pensar. É algo que fica para ser analisado muito provavelmente adiante. Quero lembrar aqui que nós estamos negociando com cinco laboratórios. Três deles já têm as vacinas homologadas pela Anvisa, que é a vacina da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. E dois ainda não, que é a Janssen e Sputnik. Nós estamos negociando a compra de 20 milhões de doses, o que é suficiente para imunizar todos os mineiros que ainda não foram ou serão imunizados nos próximos dias acima de 15 anos de idade, que é o público alvo da vacina. Eu quero assegurar aqui que apesar de toda hora eu não ficar falando nós compramos, nós estamos negociando vacina, o povo mineiro pode ter certeza que ele terá a vacina junto ou adiante de outras, de outros estados ou cidades, porque esses laboratórios vão entregar simultaneamente quando houver essa disponibilidade. O povo mineiro pode dormir tranquilo que não vai acontecer de amanhã o estado A, B ou C receber vacina e Minas não receberam. Então, quero deixar muito claro tudo o que está ao nosso alcance com relação à compra, a fornecimento de vacinas está sendo feito. Que o mineiro fique tranquilo, a vacina vai chegar ou pelo Ministério da Saúde ou através do estado. Esse toque de recolher de 8 da noite a 5 da manhã vale para todos os estabelecimentos porque os comerciantes têm reclamado bastante que o supermercado funciona no horário normal e para o Ana Rodrigo, uma pergunta para o senhor, as pessoas que foram flagradas descumprindo as normas, por exemplo, aqui no entorno da estrada administrativa está cheia de gente correndo, tem gente sem máscara, essas pessoas serão conduzidas, como é que vai ser de volta para casa ou conduzidas pela delegacia, como é que vai ser essa fiscalização? Bom dia, Edilene. Como nós falamos, nós estamos então revendo o nosso protocolo em uma atuação mais específica, mais precisa e junto com o pessoal da fiscalização nós vamos aplicar as medidas mais restritivas. Então, sim, é para ficar em casa, é para reduzir a circulação, principalmente nesses horários que foi estabelecido de 20 horas até as 5 horas da manhã. Nós já estamos com algumas atuações, nós estamos reforçando o emprego do policiamento nesses horários e já ocorreram algumas conduções, então vem a orientação, se a pessoa aquecer e parar com aquela prática, ali fica a orientação, se não, aí tem as questões das posturas fiscalizatórias e se ainda resistir, ter as orientações, nós temos alguma condição que ela pode incorrer em algum crime, que seja de resistência, de desobediência, de desacato, ou até mesmo a exposição ou a propagação de doença contagiosa. Então, aí, todos os riguros da lei vão ser gradual conforme a percepção ou não da pessoa que está sendo orientada. Então, fique tranquila que a polícia militar em todo o estado ela estará atuando e nós precisamos realmente ver que as pessoas de uma forma consciente estejam obedecendo. Essa é a nossa vontade pela vida, pela proteção da nossa população. O resumo é, falou pra ir pra casa, tem que ir, né, comandante? Senão a polícia pode... É simples e claro assim. Nós já temos leis pra isso, nós temos a fiscalização, a fiscalização é que nós vamos atuar em apoio, mas tem atuação as demais, como eu falei, é isso mesmo. Resumindo, a pessoa precisa obedecer e seguir, né? Nós temos toda a legislação já prevista, não alterou nenhuma legislação, nós vamos aplicar conforme essa medida agora drástica, a mais grave de todas, tem que estar consciente disso. Nós chegamos no limite do limite. É melhor eu conduzir uma pessoa porque ela está sendo desobediente ou depois eu tenho que atender uma ocorrência porque simplesmente ela está querendo registrar que não está sendo atendida porque não tem mesmo o ator para atender. Então as pessoas precisam chegar a essa consciência. Acabou. Aqui mesmo, do lado, não vai ter isso mais. Eu preciso só de um tempo. Até amanhã, nós estaremos com todos os nossos comandantes em todo o estado de Minas Gerais orientados e adequados como atuar. Saiba que você tem uma polícia cidadã, uma polícia solidária, nós sabemos do momento crítico que todos estamos, mas a polícia vai ser firme e ela vai aplicar o que está determinado. Secretário, se complementa, por favor? Então as atividades essenciais noturnas, as mesmas diurnas, então todas aquelas que na onda roxa podem funcionar à noite irão funcionar de forma anormalmente e a circulação de pessoas será restrita também a ida aos hospitais e a serviços essenciais. Então não há uma mudança entre o que é atividade essencial de urna e noturna e geralmente noturno tem menos atividades e a circulação de pessoas automaticamente é reduzida. Na reunião dessa quarta-feira pode ter alguma mudança no protocolo do Minas Consciente? Alguma coisa que é considerada essencial a não ser, por exemplo, as locadoras de veículos, os concessionários são consideradas essenciais. Pode haver alguma mudança nesse sentido? Irão haver alguma adaptações mas não em relação ao comércio essencial e não a entrevista de mudança mas algumas adaptações estão sendo feitas especialmente relacionadas a eventos como a gente já discutiu mais tarde. Exemplo? Exemplo como atividades esportivas, jogos, jogos que a gente vai discutir e para a publicação de amanhã já está essa notificação. Obrigada secretário, comandante, governador. Obrigado Edilene Lopes, Rádio Tatiaia. Convidamos agora Pedro Rocha, Rede Minas. Bom dia secretário, governador, comandante. Governador, em São Paulo, quando o governador João Doria foi adotar o plano de São Paulo à fase vermelha, que é bem parecida até com o Inasconsciente, cidades como São José dos Campos entraram na justiça para que não pudessem entrar nesse programa. Já há uma preparação listal para que cidades que queiram não aderir, que queiram seguir regras próprias, como o Luciano Dias até perguntou a questão de Belo Horizonte. Muito obrigado. depois eu tenho uma para o secretário, com a querida. Obrigado. Eu quero salientar que nós temos o Comitê Extraordinário Covid, que se reúne semanalmente e compõe o Comitê Extraordinário Covid, pessoas dos demais poderes. Nós temos participação do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público. E já temos em Minas Gerais esse tipo de situação em que o prefeito não acatou as deliberações do Comitê Extraordinário e o Ministério Público imediatamente entrou com uma representação e o Tribunal de Justiça deu decisão favorável ao Estado. Eu quero salientar aqui que acima de tudo está a questão de preservarmos a saúde e a vida das pessoas. Num momento como esse, como foi dito aqui, qualquer pessoa contaminada a mais pode vir a ser um óbito a mais, porque o Estado não tem mais capacidade de atendimento. Nós estamos vivendo um momento excepcional e um momento excepcional exige medidas excepcionais. E o nosso alinhamento com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça tem sido total. Nada do que nós estamos dizendo aqui é novidade para eles. Eles já sabiam de antemão e participaram da discussão. O nosso intuito, vamos deixar muito claro, preservar vidas. Hoje nós estamos perdendo já pessoas porque não há atendimento. Se nós não adotarmos essas medidas, esse número só tende a aumentar. então é uma questão humanitária. Daí a importância do que o secretário falou. Todos precisamos ter consciência. Quem sai na rua desnecessariamente quem faz alguma aglomeração, na minha opinião, pode ser taxado de assassino, porque ele pode estar transmitindo um vírus com uma pessoa que não vai ter atendimento. É um momento excepcional, mas espero que passe rápido. Secretário para quererte, retomando a pergunta da Edilene do Luciano sobre o futebol, as cidades que estavam na onda roxa anteriormente tiveram jogos transferidos para Sete Lagoas, Belo Horizonte. Pode haver uma sugestão de paralisação do campeonato menino também, além dos jogos fora do estado, ou vocês ainda não trabalham com essa forma? Muito obrigado. Muito obrigado. A onda roxa então é todas as regiões, todos os municípios, então a definição que será dada hoje sobre restrição de jogos valerá para todos eles e aí sim nenhum jogo poderá ocorrer. Só explicando um pouco melhor sobre o funcionamento noturno, apenas modalidades delivery e retirada de balcão poderão funcionar à noite do comércio e as outras atividades essenciais, como saúde, segurança, essas duas atividades, só para não haver uma confusão sobre a restrição noturna, então somente na modalidade delivery e retirada de volta. Nosso agradecimento ao Pedro Rocha, Rede Minas, convidamos agora a jornalista Etel Corrêa, TV Alterosa. Bom dia, secretário, bom dia, governador, bom dia, comandante, bom dia a todos. Governador Meusema, essa semana a gente já começou a mostrar uma dificuldade muito grande para as pessoas continuam tendo em relação ao deslocamento da cidade, os ônibus lotados, a gente sabe que essa questão de transporte municipal é do município, mas como essa onda roxa ela é obrigatória para todos os municípios, então tem que haver essa conversa, como é que fica a situação das pessoas que terão que circular nesse período para esses serviços essenciais? O governo vai entrar em contato aí com as prefeituras ou principalmente na prefeitura de Belo Horizonte para viabilizar isso que as pessoas têm ficado sem saber como é que vão chegar e um dos pontos de maior contaminação que a gente imagina é o ônibus. Bom dia, Eteo, obrigado pela pergunta, depois eu vou solicitar ao secretário que complete. Eteo, o que nós esperamos é que com a redução das atividades em funcionamento ocorra uma redução expressiva no número de passageiros também, já que boa parte, a maior parte das atividades comerciais ficaram fechadas, com certeza o número de passageiros vai reduzir. E as empresas de ônibus já foram chamadas e serão chamadas para que adotem as medidas que estão previstas em protocolos. Nós temos os protocolos e você disse muito bem, o transporte coletivo, tanto ônibus quanto o metrô, é uma das maiores fontes de transmissão, já que ali há um número maior de pessoas aglomeradas. Secretário. Só um minutinho, o prefeito Alexandre que ali eu disse que não sabe por que os ônibus estão lotados, mas a gente ontem perguntando para as pessoas nas ruas, o que eles falam? Muita gente, infelizmente, está trabalhando escondido porque não pode ficar sem sua renda, né? E aí, quer dizer, a gente até sabe, né? Será que essas pessoas vão ter condições de ficar em casa agora? Etel, ontem participou da nossa reunião a prefeita Ilse, que é a presidente da Grambel, e um dos pontos que ela sempre menciona é essa questão do transporte coletivo. Isso necessariamente precisa ser tratado, que se nós tivermos ônibus totalmente ocupados com as pessoas encostando uma na outra, a chance de contágio aumenta muito. Então, realmente, é necessário que haja um uso mais adequado. Secretário, o que está sendo visto com relação a esse ponto? O transporte é essencial, ele vai ser mantido, e mais uma vez, a gente tem que sensibilizar a população, a gente entende de todo o critério social. Nós estamos falando que são 15 dias de muita restrição e que todo mundo tem que se sacrificar e sair de casa para as atividades essenciais, para a proteção individual e da família de cada um. A gente está vivendo o momento que o idoso está um ano em casa pegando um jovem que sai de casa. Então, ele se restringe a 12 meses, tem medo de doença, e um jovem vai para a rua para uma atividade não essencial e traz o vírus para casa e quem sofre é o idoso, que é o grupo de risco. Então, é um momento de todo mundo, a gente tem que a parte social, existe todo o esforço do governo em relação a isso, mas que é um momento único vivido pela sociedade. Então, vamos sair de casa a partir das essenciais que certamente os ônibus não estarão montados, porque as atividades essenciais diminuirão muito o volume de circulação de pessoas. Secretário, o senhor falou e o governo também coloca 15 dias. Por que vocês trabalham com a margem em 15 dias? O que vai acontecer em 15 dias? A vacinação em massa chega ou se espera que alguma situação possa fazer com que esse vírus aí, que é uma nova cepa que o senhor colocou, possa se tornar menos contagioso no espírito? É uma questão muito técnica e epidemiológica, 15 dias é um tempo comum entre a infecção e a internação do paciente, então 15 dias é um período que vai favorecer com que os hospitais recebam menos pacientes depois desse prazo, pressione menos os leitos e os nossos indicadores caiam a ponto que a gente possa progredir para a onda vermelha para ter apenas as medidas de distanciamento e até mais medidas de controle de infecção. Só para encerrar, alguns prefeitos estão adotando a tal do tratamento precoce, o senhor recomenda? Tratamento precoce existe várias pessoas que lutam a favor, nós temos na Secretaria uma área técnica exatamente para avaliar isso, eu sou médico mas ainda não aprofundei sobre tal tratamento, obviamente a área técnica da Secretaria que tem toda a sua capacidade ainda não recomenda, então nós vamos esperar com que essa conclusão seja feita. Muito obrigada. Obrigado até ocorrer. antes de chamar o jornalista Gabriel Rodrigues solicitamos aos jornalistas a gentileza de serem mais breves para que possamos atender a todos. Obrigado. Olá, bom dia. Foi citado que nós vamos evitar os turistas em Minas Gerais agora, restrições em hotéis, onde nós vamos ter barreiras sanitárias, elas ficarão nas fronteiras do Estado, nas fronteiras entre municípios, como é que vai funcionar essa restrição de quem entra? Também queria aproveitar para falar um pouco dessa fila das pessoas procurando UTIs, enfermarias, quantas pessoas hoje estão na fila para um atendimento e não receberam ainda em Minas? Vou pedir para o comandante falar um pouco das barreiras sanitárias, mas antes sobre os pacientes, nós temos uma nítida progressão do tamanho da fila de pacientes, a gente tem essa abertura sendo feita tentando reduzir, mas nós temos cerca de quase 200 pacientes diariamente aguardando, essa lista ela é modificada diariamente, então saem pessoas e entram novas pessoas e a gente vem nessa tentativa de expansão de leitos para poder zerar essa fila. É uma fila do estado inteiro, algumas regiões vêm sofrendo mais, especialmente na região central, a região de Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte, está sofrendo muito, mesmo com um local onde tem maior número de leitos, nós estamos na região com maior número de hospitais e a progressão aqui vem sendo feita de forma exponencial. Com relação às barreiras sanitárias, é importante dizer que nós estamos fechando o planejamento, nós recebemos essa orientação logo após a reunião, tem uma parte ainda que nós vamos decidir junto com a própria Secretaria de Saúde e nós vamos estar orientando os nossos comandantes, mas o que nós já estamos fazendo? Nós temos intensificado e vamos intensificar então agora para todo o Estado em parceria mais uma vez com as prefeituras, com as fiscalizações locais, ali nas entradas das cidades, nas divisas com o Estado, então nós temos desde a atuação com a Polícia Rodoviária Estadual, atuação com a própria Polícia Ambiental, nos votos que nós fizemos no Carnaval, nós vamos estar planejando, desenhando esse conceito operacional e eu solicito a vocês que podem nos procurar através da nossa sala de imprensa e nós vamos passar os detalhes dessas barreiras assim que a gente tiver isso bem definido. Na verdade, o que preciso falar aqui é, essa barreira ela funciona, ela precisa estar a atuação junto com a parte fiscalizatória dos municípios, então nós vamos integrar isso, nós vamos desenhar um conceito e nós vamos atuar aí nos próximos 15 dias. Por enquanto, a taxa de distanciamento social em Minas não chega a 40%, mesmo nos lugares onde já existe onda roxa, não passa dos 45%. Qual que é a nossa meta com a onda roxa no Estado? É chegar a qual porcentagem e se não alcançarmos, pode ter uma onda roxa ainda mais restritiva? Obrigado. Vem caindo sistematicamente o isolamento e por isso que eu reforço que a onda roxa não tem que ser uma cor no mapa e ser uma mudança de comportamento. Porque, exatamente isso, regiões com onda roxa não estão conseguindo um grau de isolamento suficiente porque a população não vem respeitando essas medidas. É difícil, todo mundo cansado, mas nós temos que entender que são 15 dias de grandes sacrifícios para que os hospitais consigam respirar e a gente consiga progredir dentro das nossas consciências. Obrigado, Gabriel Rodrigues. Convidamos agora João Henrique Dovalli, 98FM. Bom dia, senhor governador. Eu queria entrar nesse tema que foi falado agora. Como fazer as pessoas acreditarem no isolamento porque a gente vê cada medida que a gente toma mais restritiva, as pessoas não estão aderindo. E como falar para as pessoas tem que ficar em casa porque o momento é crítico. Eu vou iniciar mais perto depois do secretário. Ô João, passado um ano de pandemia, eu acho que é muito difícil uma pessoa que não tenha tido alguém da família ou do seu círculo contaminado ou até falecido. Eu, na minha família, tive diversas pessoas contaminadas. A minha mãe, inclusive, ficou 12 dias hospitalizada. Por um triz, ela não foi intubada. E conheço diversas pessoas que faleceram porque não resistiram. a maioria delas com a idade mais avançada, mas também pessoas, em alguns casos, mais novas. Isso tudo demonstra para nós que nós temos uma doença que é fatal, uma doença com a qual você pode brincar. E nós não estamos falando aqui como aconteceu no início da pandemia em estar fazendo uma medida porque era uma proposta. Nós estamos falando aqui de fazer uma medida por extrema necessidade. É muito diferente do que aconteceu no passado. Qualquer pessoa pode ir hoje num hospital, não recomendo que vai, mas é só a título de exemplo, para ver pessoas implorando por atendimento médico. e se nós não adotarmos, não tivermos esse espírito humanitário, daqui a pouco essas filas vão sair do hospital e vão para as ruas. Será que é isso que nós queremos em Minas Gerais? Então, nós precisamos, antes de tudo, ter humanidade nesse momento. Quem está saindo de casa, quem está provocando aglomeração desnecessariamente, está colocando a vida dos outros ilícitos. Está cometendo um ato grave. Então, é necessário termos uma conscientização. Infelizmente, não é algo fácil, mas o momento demanda isso. Eu posso estar matando pessoas da minha família, conhecidos meus, ou pessoas que eu não conheço. Eu acho tudo errado. Então, é o momento de nós termos de refletir um pouco. Não há vagas nos hospitais, mas isso tem de ficar claro. E se nós não reduzirmos o contágio, muitas pessoas vão morrer aguardando atendimento. Secretário. Complementando, eu sou médico e trabalho ainda em um hospital Santa Casa, que é o maior hospital de Minas. Posso dizer que vamos lembrar que está todo mundo cansado e o profissional de saúde mais ainda. Além dele não ter o convívio social como toda a população, ele todos os dias está trabalhando, todos os dias está resistindo a uma pandemia que acaba com a saúde de todo mundo. Então, é uma questão muito individual. Lembrando que o Mineiro já conseguiu isso no começo da pandemia. A taxa de isolamento beirava a 60%. Então, se o Mineiro se conscientizar, se o prefeito nos ajudar, que está nos ajudando, nos apoiou ontem em reunião, isso vai acontecer. Então, são 15 dias de grande sacrifício e a gente vai colher esse resultado e depois vem a vacinação e a gente com o tempo consiga recuperar o nosso convívio, a nossa paz que nos perdemos em um ano. Governador, a gente está tendo as escolas estaduais abertas para receber matrículas. Como é que fica essa situação? As escolas vão ser fechadas e também sobre as domésticas. Elas podem trabalhar? Como é que está essa situação para as domésticas? A onda roxa permite como atividade essencial o trabalho doméstico, o trabalho de cuidador. Então, isso não é impedido durante a onda roxa. Sim. E as escolas da onda roxa são abertas. Essa será passada para a Secretaria de Educação e, diante da onda roxa, a matrícula presencial deve ser evitada e nós vamos, então, adequar esse protocolo até amanhã. Obrigado, João Henrique do Vale. Para a penúltima pergunta desta entrevista, convidamos Regiane Moreira Record. Olá. Olá, bom dia a todos. Secretário e governador comentaram a respeito da falta de profissionais e a gente tem visto o apelo de vários estudantes de medicina que eles alegam que faltam dois, três meses para concluírem os estudos e se dizem aptos a atuar nesse momento. Eu queria saber se esse assunto está sendo discutido e se também há a possibilidade ou a necessidade de voltar com o hospital de campanha. Obrigado, Regiane. Eu vou responder primeiro, secretário, uma parte e depois você complementa. Com relação ao hospital de campanha, Regiane, eu saliento aqui que eram 700 vagas de enfermaria e nós já ampliamos nesse um ano no Estado mais de 10 mil vagas de enfermaria. Ou seja, nós praticamente já fizemos no Estado de Minas Gerais 15 hospitais de campanhas equivalentes àquele que existia no Parque da Gameleira. Se hoje aquele hospital estivesse lá, ele não teria condições de atender as pessoas porque faltaria recursos humanos como você disse agora. E o paciente fica muito mais bem atendido no leito de enfermaria dentro de uma unidade hospitalar que tem UTIs, que tem exames complementares do que ficaria num hospital de campanha que não tem nada além de leitos de enfermaria. Então, eu quero deixar claro o seguinte, nós estamos operando hoje em Minas Gerais 15 hospitais de campanha distribuídos por todo o Estado por todas as unidades hospitalares. Pessoas para trabalhar em UTI, o secretário vai completar depois, é equivalente a alguém para pilotar um avião. Não adianta fazer um curso aqui de 30 dias e a pessoa vai estar apta a pilotar um avião. vai estar inclusive colocando em risco a vida de outras pessoas. Estudantes de medicina no último ano o secretário vai responder com certeza podem estar colaborando, mas estar dentro de uma UTI é um trabalho hiper especializado. Uma intubação mal feita pode condenar a morte um paciente. Secretário. Sou o Estado de Campanha, lembrando que todo o pessoal que trabalhou e foi contratado em Estado de Campanha era da FEMIG e a FEMIG hoje tenta sistematicamente contratar profissionais e sempre não consegue preencher suas vagas. Então realmente seria apenas uma concorrência de onde trabalhar então o hospital de campanha não teria com quem trabalhasse lá dentro. Em relação à estratégia de abertura de direitos profissionais menos experientes a FEMIG adotou uma prática pouco diferente para pegar um médico residente, um médico recém-formado para que ele esteja sempre acompanhado de um mais experiente garantir a segurança. Mas o estudante que ainda não formou ele realmente ele não tem um perfil para esse tipo de paciente grave é arriscado e nós temos essa outra estratégia sendo construída. Então utilizando médicos ainda não especialistas junto com médicos especialistas ganhando capacidade operacional abrindo mais leite é o que nós estamos fazendo durante essa semana. Obrigada, pedido para ser breve só a última pergunta, todo mundo fez várias perguntas eu queria governador que se eu só falasse a respeito dos servidores que foram imunizados aqui diante daquela polêmica toda se outros serão exonerados ainda se há essa previsão e comandante sobre as festas nos aglomerados que a gente tem acompanhado ainda hoje. Obrigada. Bom, com relação a vacinação que aconteceu na Secretaria de Saúde eu quero deixar muito claro que eu não tinha conhecimento algum desse processo e que desde o momento em que eu tomei conhecimento eu solicitei a todos os órgãos de controle que apurassem e dessem total transparência a lista foi enviada para a Assembleia e estamos averiguando se chegarmos à conclusão que cabe algum tipo de punição ela será feita então é algo ainda a aguardar nesse momento seria prematuro ter alguma decisão a respeito disso eu pessoalmente não considero correto a forma como foi feita funcionários da área administrativa receberem vacinas mas não sou profissional de saúde há determinações que em alguns casos isso seria permitido então vamos aguardar a conclusão desse levantamento dessa apuração para que as medidas sejam tomadas agradecemos a jornalista Regiane Moreira e para a última pergunta desta entrevista coletiva convidamos Cecília Emiliana enquanto a Cecília chega aí ela fez uma pergunta direta importante aqui desculpa mas é o seguinte ela falou sobre os aglomerados é fato Regiane desde o carnaval no final de semana passado só na sexta-feira nós fizemos nós interrompemos 13 desses eventos agora nós estamos monitorando as redes sociais nós estamos monitorando o acesso e isso acontece por volta das 3 horas da madrugada então por isso nós estamos com esse reforço de policiamento vai até as 23 depois uma outra turma pega e a gente está itinerante nós estamos com equipes itinerantes em todos os aglomerados e neste semana de novo nove foram interditados então assim a nossa equipe de jornalistas pode passar os dados mais detalhados para vocês mas com certeza você não está eles estão tentativos todos aqueles que chegam as denúncias nós estamos indo e atuando nós estamos com nós refazemos a locação do nosso policial para fazer esse combate nesse horário tão impróprio para fazer ao nosso ver uma aglomeração e fazer um evento desse tipo mas são aqueles eventos clandestinos inclusive não é só nos aglomerados sítios nós temos tendo muitos chamados nos sítios nós estamos indo em todos e agora aquilo que era feito aqui em Belo Horizonte com muita maestria com muita parceria junto com o pessoal da fiscalização e a guarda municipal nós vamos fazer em todo o estado de Minas Gerais bom dia bom dia bom dia governador bom dia bom dia comandante minha primeira pergunta é uma das coisas que mais dificultam a adesão ao isolamento é o fato de que especialmente o trabalhador ambulante o autônomo e o pequeno comerciante eles não têm muitas vezes alternativa para sobreviver a não ser uma pequena ajuda do governo federal ontem até conversei com um comerciante que dizia que abriu as portas aqui em Belo Horizonte e dizia que preferia morrer de covid do que morrer de fome no Maranhão onde medidas resistentivas também foram adotadas o governador Flávio Dino instituiu um auxílio emergencial para trabalhadores da cultura e para o setor de bares e restaurantes o senhor estuda a adoção de alguma medida desse tipo? sim já solicitamos a secretaria da fazenda que avalie o que pode ser feito e tivemos inclusive uma reunião na semana passada com representantes da área de cultura de entretenimento aonde eles trouxeram já uma série de propostas para que esse setor possa receber algum tipo de auxílio e está sendo analisado também nós sabemos que essas pessoas foram as mais afetadas a área de cultura principalmente a lei Aldir Blanc ajudou muito mas com essa nova cepa do vírus nós vamos ter talvez de fazer alguma coisa a mais e com relação a esse comerciante eu vejo aí uma pessoa egoísta eu posso até falar eu prefiro morrer de covid mas eu tenho certeza que o vizinho dele pessoas que ele conhece talvez não pensem como ele então não é uma questão só o que interessa a mim é uma questão o que eu posso estar contribuindo para com os demais ele não está sozinho no mundo não cada um é dono da sua vida mas quanto o que você faz coloca a vida dos outros em risco aí a situação fica diferente mas para para as demais categorias por exemplo para quem é comerciante o mesmo flambulante o governo estuda o tipo de ajuda estudamos estamos estudando sim lembrando que o ano passado nós fizemos uma ajuda expressiva foram destinados eu não tenho o número aqui mas é uma ajuda para mais de 500 mil pessoas foi algo bem expressivo o ano passado em outubro novembro e dezembro nós pagamos em três vezes um auxílio é outra outra pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte além do do lockdown que é uma medida da onda roxa que é uma medida extrema e ela é uma medida de curto prazo os infectologistas são todos animos em dizer que é preciso controlar isso também para poder evitar a lotação dos UTIs também ali na atenção primária por exemplo com testagem da população para que haja detecção precoce para que haja uma ação do médico para poder por exemplo impedir que as pessoas saiam para as ruas e contaminem outras pessoas e continuem com a propagação do vírus a gente sabe que a testagem em Minas é baixíssima o governo pretende tomar alguma atitude nesse sentido? Houve uma ampliação durante todo o ano de 2020 da testagem com a quantidade de testagem novos métodos recentes foram até incorporados a alguns hospitais com o teste rápido de antígeno que dá uma resposta rápida especialmente naquele paciente que acabou de chegar já testado em três horas e sabe o resultado para saber se ele tem que ficar isolado ou não e no próprio servidor também no entanto nós temos que lembrar que nós estamos num momento de circulação muito grande e é difícil a gente testar todos lembrando que vários são assintomáticos ou com poucos sintomas que nem buscam algum tipo de atendimento para testar a atenção primária é do município de gestão do município mas o que vale a pena em relação além desse aumento de testagem nós estamos vivendo um momento muito pontual que não dá muito tempo da gente fazer uma grande ampliação estrutural em tão pouco tempo é todo todo cidadão mineiro entender que um nariz escorrendo uma dor no corpo uma dor de cabeça neste momento não pode ser considerado algo normal então se ele está com o nariz escorrendo até que se prove ao contrário ele é suspeito de covid é muito importante que o cidadão mineiro entenda que neste momento o covid é o vírus que mais afeta todo mundo então a chance de ser covid sempre é maior do que qualquer outro vírus a última pergunta que eu gostaria de fazer é que o nosso oxigênio a gente recebeu aqui informações de que faltando oxigênio em algumas cidades de Minas a situação está bem crítica alguns pacientes estão sendo até tendo dificuldade de intubação está faltando esse tipo de insumo então o que o meu nome sabe que você tem que fazer bom oxigênio é um insumo essencial complexo na sua logística a maioria dos hospitais grandes que tem leito de CPI utilizam grandes reservatórios de oxigênio líquido mas os leites que estão sendo ampliados muitos deles não dá tempo de criar essa estrutura e são leitos com cilindros de oxigênio são aquelas balas de oxigênio então a logística desse insumo é complexa tem que se trocar várias vezes por leito e o paciente de covid exige muito oxigênio então está sendo feito pelas empresas que são as fornecedoras de oxigênio uma grande reestruturação logística no estado que é uma questão muito mais logística de qualquer outra coisa mas a gente já vem pedindo apoio do ministério da saúde em relação a isso já prevendo sim esse aumento de consumo de oxigênio para que não haja nenhum tipo de falta de suprimento no decorrer desses dias e anestesia parece que está faltando também anestesia para intubação isso o kit de intubação nós fizemos uma compra recente o estado conseguiu aderir uma compra recente lembrando que esse medicamento é essencial e o prestador o hospital tem que comprar na sua rotina mas nós como estado compramos uma quantitativa para poder distribuir para as regiões que mais faltam mas essas regiões não nos tem dado dados confiáveis de número desse tipo de medicamento mas lembrando que o Brasil hoje é o epicentro do mundo de covid o Brasil inteiro está consumindo muito esse medicamento então provavelmente esse consumo vai afetar sim a distribuição o estado vem fazendo essas compras para garantir assistência obrigado o que é isso de todo tipo de toda natureza eu gostaria de alertar todos que as informações oficiais estão nos sites do governo ou nas redes sociais do governo ou nas minhas redes sociais ou na imprensa que sempre procura informar com fontes confiáveis mas muitas pessoas abusando pegam um vídeo de um ano atrás e publicam como se fosse algo que aconteceu agora isso assistimos nesses últimos dez dias encerro aqui fazendo um apelo ao povo mineiro já atravessamos um oceano e já avistamos a praia e esses últimos metros que faltam serão esses próximos quinze dias serão determinantes para que nós venhamos a ter um estado que consiga continuar prestando assistência médica a quem precisa é um momento único é um momento diferente de tudo que nós assistimos nos últimos doze meses desde que o vírus chegou é um momento crítico e a contribuição de todos é fundamental fica aqui mais uma vez o meu agradecimento ao povo mineiro que sempre tem contribuído que sempre tem participado senhoras e senhores o governador de minas gerais o secretário de estado de saúde e o comandante geral da polícia militar de minas gerais agradecem a todos que participaram dessa entrevista tenham um excelente dia minas gerais o senhoras e senhores Obrigado.